Galera, e se eu falar pra vocês que tem tipo um modo história dentro do Ultimate Team? Loucura? Talvez não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Temos esse novo modo do Fio 23 que se chama Momentos. Ele fica dentro do Ultimate Team, beleza? E como funciona? Se liga aqui. Encare desafios, ganhe estrelas e troque pelas recompensas dentro da galeria de estrelas. Então, é um modo que a gente não viu muita gente falando, mas pode ser divertido. Eu não joguei ainda e eu vou jogar hoje com vocês. Então, se liga o que a gente tem aqui. Dentro aqui do Momentos, a gente tem o Fique de Olho, que são as novas cartinhas de jogadores que acabaram trocando de time nacional de transferência. Temos aqui o Clássico de Madrid. Reviva alguns destaques da história local do Clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Entre em campo e tem esse aqui, é bem interessante. A ascensão de Mbappé. Participe da ilustre carreira de Mbappé do Monaco ao PSG. Então, funciona da seguinte forma. Você faz aqui as historinhas que tem que fazer e você vai ganhar, então, as estrelas. Para trocar aí por recompensas e jogadores por empréstimo. A parada é que, talvez, jogadores com empréstimo não é tão atrativo assim, né, do Ney? Poderia dar um prêmiozinho melhor para a galera. Mas, enfim. Deixa o like e vamos começar aqui fazendo Mbappé. Mas, antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem quer ganhar um FIFA 23? É isso mesmo. Você não ouviu errado. Se liga só, o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, está promovendo concurso cultural onde você pode levar um FIFA 23 que acabou de lançar. Que doideira. Como faz para participar? Vocês estão vendo que tem link aqui na descrição. Também tem esse QR Code aqui. Primeiro, baixe o aplicativo. Depois, você vai no QR Code ou vai no link que também está na descrição. Preenche tudo que tem na página ali. Inclusive, essa pergunta principal. Com qual clube você vai jogar primeiro e por quê? A resposta mais criativa vai levar um FIFA 23. Ah, e não parou por aí, beleza? Porque o OneFootball vai estar dando duas cópias para o Brasil. Então, rapaziada, não perca tempo. Se você quer aí, talvez, ganhar um FIFA, faça tudo o que eu falei. Simples e fácil. Baixe o aplicativo, entra no link, preenche tudo direitinho como você está vendo, responda a pergunta aí da forma mais criativa que você conseguir e boa sorte. Numa dessa, você vai ter um FIFA 23 que acabou de lançar. A gente entra aqui no Mbappé e olha só, tem três capítulos dessa história dele. O começo da carreira, depois que a gente consegue concluir isso aqui, a gente vai para a segunda parte, que é astro e ascensão. E na terceira parte aqui é status de craque. Mano, não fiz ainda, eu vou fazer agora com vocês. Eu estou realmente ansioso para ver como é que vai ser esse negócio. Então, chamando a atenção do Mônaco. Mostre suas habilidades nesse jogo treino para atrair a atenção e interesse de alguns clubes. Interessante. Então, o requisito aqui, Mbappé tem que estar nos titulares. E no desafio, a gente tem que fazer uma pedalada para a direita com o Mbappé e marcar um gol. Eu acho que em nove minutos. E ali temos a dificuldade da inteligência artificial, no caso vai ser Amador. Tem a classificação, o entrosamento deles, o esquema. Vamos ver isso aqui como é que é. Se alguém está jogando esse modo, comenta também para a gente trocar aquela ideia. Bom, só que a parada está aqui. O FIFA não te dá o time. Você tem que usar o seu time do Ultimate Team. Então, eu montei esse time aqui rapidinho. A maioria dos jogadores aqui por empréstimo. Pode notar. Tem alguns outros aqui que não são empréstimo. Mas, Fabinho, o Vini Jr., inclusive o Mbappé aqui está por empréstimo. E assim você pode ir para o desafio. Lembrando que a gente tem que fazer uma pedalada e um gol com o Mbappé. Vamos ver qual vai ser. Começa a partida com um minuto de jogo. Não vai ser difícil porque está no nível máximo. Quer dizer, está no nível mais fácil. Eu tenho que fazer um gol com o Mbappé, né? Já pensou a gente faz um de falta, mano? Ia ser, tipo, incrível. Deixa eu ver. Bater com o chapa perfeito. Mais ou menos aqui. Será que vai? Vamos ver. Acho que foi muito forte. Mais ou menos, vai. Ó, notem que fica mostrando ali em cima, ó. Pedalada para a direita com o Mbappé e marca um gol com o Mbappé. Então, não tem como você se esquecer aí do desafio porque ele fica mostrando para você o tempo todo, o que é ótimo, né? Bora, Mbappé. Agora, primeiro. Já marcamos o gol. Já fizemos um. E também vai mostrando o tempo ali, ó. Faltam cinco minutos para a gente terminar o desafio. Então, eu tenho que fazer a pedalada rápido, né? Quer dizer, tem tempo de sobra, mas não dá para enrolar também. Agora, seria da hora se a gente viesse com o uniforme do Mônaco já padrão, né? Eu fiz a pedalada para a direita, pô. Não valeu? Agora foi. Agora foi. Completamos. Completamos o desafio. Então, aqui, ó. Sucesso. Fizemos dois desafios. Rapidinho e fácil. E agora a gente vai aqui, ó. Treino com o Mônaco. Em outubro de 2015, o Mbappé foi convidado a jogar pelo Mônaco. Jogue ao lado e contra seus colegas enquanto arma uma jogada de gol. Acerte três passes e dê uma assistência com o Mbappé. Tranquilo. E o Mbappé tem que estar no titular. Só isso. Então, vai começar, rapaziada. Temos ali, ó. Quatro minutos. Três passes e uma assistência. Então, vamos lá. Fazer um passe. Ah, não precisa ser três passes com ele, né? Três passes com qualquer jogador. Então, vai de boa ainda. Acabei perdendo a bola aqui. Boa? Vou fazer uma assistência com o Mbappé agora. Aí. Vai, Vini Jr. Matamos. Matamos. Treino com o Mônaco, dois. Acerte uma dividida com o Mbappé e marque um gol. Uma dividida? Tá, vamos lá. Cadê o Mbappé? Tem que vir... Ele tem que fazer a dividida aqui, eu acho. É isso, né? Vim roubar a bola. Tentei não conseguir. Ai, quase tomei. A gente tá na marcação aqui. Tirei a bola. Vai, 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 Mbappé. Driblado. Não foi uma dividida isso, não? Caramba, mano. Então, vamos fazer o gol logo, né? Vim, passei que ia dar impedido. Aí, boa jogada. Boa. Ai. Boa bola. Pra fazer o primeiro. Bom, primeiro desafio do gol fácil. Agora, essa dividida que vai ser o esquema aqui, mano. Não foi uma dividida de novo? Acerte uma dividida, mano. Que parada. Jogadaço o Mbappé. Opa. Foi pênalti. Ó, tão vindo com o Mbappé lá de trás, mano. Só pra vocês terem uma ideia. O cara devolveu a bola. Deu um carrinho forte. Nada. Aí, fizemos uma dividida. Fizemos uma dividida. A gente recuperou a bola, na verdade, né? Mas, enfim. Não foi bem uma dividida. Eu tava achando até estranho. Acho que eu já tinha feito isso antes. Completamos isso que importa. Promoção para o time titular. Três semanas depois, Mbappé foi promovido para o time principal. Então, a gente tem que acertar um cruzamento. E marcar um gol dentro da área adversária com o Mbappé. Agora, a gente tem alguns requisitos aqui. Se liga. Jogadores da Ligue 1, Uber Eats. No caso, campeonato francês. A gente tem que ter dois jogadores no time titular. E o Mbappé tem que estar também no time titular. Tá, vamos lá. Vamos trazer jogadores do campeonato francês aqui, mano. Eu não sei se eu tenho. Mas eu vou pesquisar agora aqui no meu time. Ah, eu tenho. Tenho. Vai dar. Vai dar pra fazer aqui o esquema sim. Vou botar o Fabian. E vou botar também aqui, talvez, Soller. Tem até um volantinho aqui numa dessa ajuda, ó. Vou botar o Carlos Soller titular. E vou botar esse volante aqui. Bom, precisava só de dois. Eu botei três, né? Mas enfim, vamos jogar sim. Só acho que a EA poderia botar um uniforme específico pra esse desafio, né? Criar uniformes diferentes. Sei lá, o temático, o Mbappé. E não usar o que a gente tem no time. Eu acho que seria mais legal. Mas isso aí é uma questão mínima, né? Vamos lá. Tem que fazer um cruzamento e marcar um gol dentro da área adversária. E o nível de dificuldade ainda é amador, né? Então, é bem tranquilo. Já fizemos primeiro. Fácil. Agora, parar de acertar um cruzamento. Bora. Tá impedido aí. Agora. Vamos. Fechou. Mais um que a gente fechou rapidinho. Chegamos na parte que estreia do Mônaco. Dificuldade da inteligência artificial ainda. Amador. Acho que não tem uma mudança aqui, ó. Tô indo todos. Todos são no amador. E agora, o que a gente tem que fazer? Acerte dois passos com o Mbappé dentro da área adversária. Acerte uma finalização com o Mbappé. Não perca a posse de bola. Caramba. Não posso perder a posse de bola. Acerte uma finalização com o Mbappé. Então, peraí. Peraí. Pra cá, Mbappé. Aí. Perdi a posse de bola. Mas, beleza. Continua. Acho que era só... É, não pode perder mesmo, mano. Mas, como é que eu vou acertar a finalização? A bola não vai voltar pra mim? Fiquei curioso agora com esse desafio, mano. Se a finalização não voltar pra mim, eu vou perder a posse de bola. E aí? Tem que fazer o gol. Vamos ver o que rola agora. Posta de bola tá com ele. Rapaz do céu. Então, tem que ser o último. Esse desafio da finalização tem que ser o último, né? Primeiro, a gente vai ter que acertar os dois passes. Voltar a bola pro Mbappé e fazer o gol. E aí vai acabar o desafio. Então, peraí. Vem cá. Primeiro passe. Mais um passe. Tá impedido. Ai, cuidado. Não posso perder a bola aqui, não, mano. Isso aí. Tá acabando o tempo também. Aí. Pronto. Também tá na dificuldade fácil, né? Se tivesse no nível mais difícil, esse desafio aqui ia ser bem complicado. Artilheiro do time principal. Em 20 de fevereiro de 2016, aos 17 anos, o Mbappé marcou seu primeiro gol pelo time principal no Zacréscimo. Contribuindo para a vitória por 3x1. Sobre o Troyes FC. Então, marque um gol de chute colocado com o Mbappé e vence a partida. Agora, a gente tem que ter 3 jogadores aí do campeonato francês. O time a gente já tem. Então, não tem problema. A gente já pode ir. Não precisa mudar nada do time. Agora, uma parada legal, tipo, é o mínimo, mas é legal que a EA fez assim, é que eu tô usando jogadores por empréstimo, mas não gasta, né? Vocês estão notando aqui que o Vini Jr. tá eternamente com 3 jogos? Porque não gasta. Ainda bem, né? Porque imagina você jogar por 5 minutinhos aqui nem isso, fazendo esses desafios e gastar os jogadores por empréstimo, né? Pelo menos, isso aqui não gasta. Você pode aí jogar à vontade esse desafio com os jogadores por empréstimo. Já vamos. Tá 1x1. Foi 3x1 a partida, então. Vamos fazer um... 1x1. Aí. Já foi. Foi colocado. Apertei o botão de bater colocado ali. Já fizemos. Agora é só vencer a partida, o que não vai ser difícil, né? Fazer mais um, então. Aí. Só pra dar um toquezinho bonitinho aqui, né, rapaziada? Golaço. Mbappé, ó. Que isso, mano? Ele tá bugado aqui, velho. Ele tá, tipo, super poderoso. Eu sei que tá na dificuldade fácil, amador. Não dá pra mudar. É o padrão do desafio. Mas, mano, vocês viram ali, né? Ele foi carregando todo mundo na força, mano. Sei lá. Agora sim, a bola saiu do pé dele. Pronto. Desafio aqui. Completo. Primeiro contrato profissional. Conclui esse desafio para que o Mbappé acende seu primeiro contrato de 3 anos com o Mônaco na Liga 1. A gente tem que fazer o quê? Um gol de super chute que o Mbappé e venceu o jogo. Tá? Ainda vai ser no amador a dificuldade. E a gente tem que ter dois jogadores do Mônaco no time. Que isso? Pior que eu acho que eu tenho só um. Vou ter que contratar o outro, mano. Ah, tem mais de um. Show de bola. Vamos botar aqui o Fofana. Cara, vamos de goleirão também. Então o Nubel vai pro gol. A gente vai perder em transamento pra caramba. Não tem problema nenhum. E o Fofana aqui vai pro time titular. Ele é volante. Vai sair. Fabinho. Pronto. Dois jogadores do Mônaco no time titular. Bora. Cara, cara, chance. Agora. Nossa senhora. Receba. Receba. É o melhor do mundo. Mentira, não é o melhor do mundo. Tá? Só os brasileiros são os melhores do mundo. Segundo o nosso grande. E sábio. Luba de pedreiro. Agora só vencer o jogo também vai ser tranquilo, né, rapaziada? Tentar meter mais uns golaços aqui só pra ver. Muito longe. Pegou o goleiro. Tentar fazer um gol aqui. Vamos dizer assim, meio que improvável, né? Gol olímpico. Olha, não foi tão longe não, né? Acho que mais forte poderia incomodar o goleiro. Mais um desafio completo. A gente tá quase acabando essa parte aqui do desafio do Mbappé. Um fenômeno. O Mbappé anunciou o Mbappé como um fenômeno que respira e vive do futebol. Vamos provar que eles estão certos nesse próximo desafio. Marcar um gol com o Mbappé na primeira tentativa. Tem que ter três jogadores do Mbappé agora como titular. E, obviamente, o Mbappé também. Vamos botar o Volan. Eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar o Mbappé aqui descentralizado. O Volan vai de posição errado mesmo. Vamos lá. Na primeira tentativa tem que fazer o gol. Mbappé. Já escapou aqui. Ô, louco. Agora vai, hein? Pronto. Simples e fácil. E assim a gente termina aqui a primeira parte do desafio do Mbappé, rapaziada. Então é o seguinte, ó. Eu vou acessar a galeria de estrelas. Então o que a gente pode trocar aqui? Então se liga. A gente tem ali no total 10 estrelinhas que a gente fez nessa primeira parte do desafio do Mbappé. Ó, pacote desse tipo de jogador aí, são das transferências, se não me engano, por empréstimo. Tá de graça, né? Zero. Isso aqui eu posso pegar já de graça. A mesma coisa do Mbappé. Então, pra você fazer o desafio do Mbappé, se você não tiver ele no seu time já por empréstimo de uma outra maneira, você pode vir aqui na galeria e pegar, ó. Não tá custando nada. Agora aqui tem algumas outras coisas. Como, por exemplo, pacote de boas-vindas, 3 estrelinhas. Pacote de contratos ouro, 3 estrelinhas. Esse tema aqui, treinadores, né? O Ted Lasso tá aqui, inclusive. 4 estrelinhas. Pacote ouro de jogadores, 20 estrelinhas. Tem esse pacote aqui. Token do draft, ó. E pra galera que não quer gastar dinheiro com draft, dá pra fazer esse desafio e ganhar pacote de token. Legal. Ainda achei um valor muito alto pelo token do draft. Poderia ser 5, na minha opinião. Mas dá agora pra você fazer isso sem gastar grana. Então já fica a dica. Muita gente pergunta, Lucas, como é que eu jogo o draft sem gastar grana, né? Sem ter as moedas do jogo ou então sem ficar botando dinheiro real no jogo? Faça os desafios aqui dos momentos que você vai ganhar estrelinhas e dá pra trocar. Tem pacote consumíveis raros. Tem também aqui escolha de jogadores de 81, 83. E aqui um pacote ouro prêmio jumbo de jogadores, né? Que seria o melhor pacote e ele custa nada mais ou menos que 64 estrelinhas. Ah, e também tem os dois pacotes aqui, ó. Ouro e ouro prêmio. Tá ali, ó. 12 e 16. Então a gente terminou o primeiro desafio. Agora partiria para o segundo. Deixa eu até dar uma espiada pra ver se... Não, a dificuldade da inteligência artificial sempre é amadora. Se liga. Aqui você vai ganhar 16 estrelinhas e no último 24. Então, é um modo legal? Pode ser que fique. Mas sabe o que depende aqui pra ficar legal? Das recompensas. Se do ania e botar recompensas atrativas, vira um modo legal, tá? Porque, mano, não é tão atrativo ficar jogando pras recompensas que tem atualmente ali. Achei pouco, né? Você fica fazendo desafiozinho que são fáceis pra fazer, beleza. Mas não são recompensas tão legais assim. Mas ainda assim tem. Eu acho que deveria ter recompensas melhores. Talvez com nível de dificuldade maior ali no jogo, uma recompensa melhor. Imagina você conseguir, sei lá, um empréstimo por 100 jogos. Uma parada assim, sabe? Ou então jogadores legais pra você pegar pro seu time mesmo. Enfim, eu acho que se as recompensas forem melhores e ir melhorando recompensas, pode ser um modo aí legal. Se não, eu acredito que vai ser um modo que a galera não vai muito explorar. Mas é basicamente um modo historinha aqui do Ultimate Team. O que vocês acharam, rapaziada? Ainda assim, pra galera que não gosta de botar dinheiro é legal pra pegar o token no draft, né? Também dá pra fazer outras coisinhas, trocar pro pacote e talvez fazer até um pack opening, né? Mas acho, como eu falei, que deveria ter recompensas melhores. É isso. Queria mostrar pra vocês esse modo aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.